Música Ela não anda, ela desfila, ela é top Tá meio ruim também Agora parece que piorou Sabe? Sabe, meio satanás Salve rapaziada do Youtube, aqui é o Filipe Góvela Trazendo mais um vídeo pra vocês Mais um desafio da travessão Batemos quase 2K de visualização E as palmas, e as palmas E está começando a primeira rodada do desafio da travessão Ei, se ninguém acertar Quem não vai participar do vídeo? Música Música Abaixote Ele que representou no vídeo passado Linha, bololô, gordinho Que gosta de dar Trolei E cara mais engraçado Música Música E aí Música Música Fala perto hein Fala viagem, rapaziada Vou virar dançarino rapaz Música 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 Pro gol Pôrra, o menor mestre xe fútil Você acha que eu vou contar? Você vai fazer o que? Não puxa a câmera não Aí, tô na malta de xe cab, rapaziada Nossa, vou bagaçado Bota a bolinha, produtor Bota a bolinha no potinho que eu falei Música Música Um, dois, três, quatro Minha alma saiu, fiado Acho que não Música 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 Neguinho tá na trave só pra ver se ele aparece, né? Porque a trave é branca Ixi, cadê as polícia? Música 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 9, 10... Vai porra, vai porra! Vai porra, vai porra! Vai porra, vai porra! Vai porra, vai porra, vai porra! Vai, vai, vai! Vai porra! 3, 4, 3, 1, 2, 3. Essa daqui vai ser a última rodada, porque hoje já deu o que tinha que dar, tá ligado? 1, 2, 3 Galera, esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, não esqueça de deixar se gostei Assista o outro, Desafio no Travessão Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui Valeu, vocês são muito top Me sigam lá nas redes sociais Obrigadão, beijo Todo mundo que participou desse vídeo vai estar na descrição do vídeo Valeu galera, vocês são top E aí 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 E aí